Vamos lá, Thiago Maia e Gerson aqui. Vamos começar com o Thiago Maia que ele fez o gol, então tá com moral. Não, a ideia era pra mim estar aqui. Fala pra ele. Não, você tem que ficar aqui também. Thiago, quero que você fale do seu gol, começar a estrear ali com uma vitória, mas principalmente do passe do Gabi, né? Gabi Meia, camisa 10. Ah, tô muito feliz pelo gol. Graças a Deus, graças a Deus por essa oportunidade. E é o Gerson também, né? É o Gerson também. E o Gabriel, ele sempre foi assim desde o Santos, acostumado a jogar com ele. É um cara que sabe fazer gol, sabe tocar bola. Tô muito feliz, mas feliz ainda com a volta do Gerson. E poder estar fazendo parte mais dessa linda história dele junto com a minha. Espero que a gente possa custar mais título. Gerson, falar do seu retorno, né? Um ano e meio depois você volta pro Maracanã, a torcida que te trata como ídolo, Coringa. E aí, como é que é voltar pro Maracanã e voltar com uma vitória dessa? Primeiro, agradeço a Deus. É uma satisfação enorme, né? Como eu já falei em todas as entrevistas, tá podendo jogar no meu time do coração. Meus companheiros, mais uma vez. Onde a gente criou um laço muito forte, já virou uma família. Só gratidão. Feliz. Até que vinga, esse cara fez o gol, porque o cara não faz gol. Agora é a festa na favela, né? Agora é a festa na favela. Tamo junto. A palavra é gratidão e vamos pra cima. E o seu vai sair quando, o seu gol? Daqui a pouco. Não vai demorar muito, não. Tá bom, tchau.